A chegada das altas temperaturas animou alguns setores da economia. É isso mesmo. O sucesso das vendas tem relação direta com esse calorão todo que tem feito por aí na nossa região. O verão nem chegou e já está assim. Com esse calor não tem muito o que fazer se não se virar como pode. O ar-condicionado, então, tomar um suquinho, né, de vez em quando, pra refrescar o corpo e a saída. Aqui, ó, atrás da água de coco. O sol não tem dado trégua nesses últimos dias e tem muita gente que se assusta quando olha os termômetros. Em Arasatuba, noroeste paulista, eles chegaram a marcar 40 graus e esse calorão todo tem animado muitos comerciantes. Na loja de sucos do Gustavo, as vendas subiram mais que os termômetros. Mais do que dobra, entendeu? Dependendo da época, às vezes triplica, às vezes pode até ficar quatro vezes maior, dependendo da comparação que a gente faz na época do ano. Mas o verão, sem dúvida nenhuma, é a melhor época pra nós. Quem também está sorrindo à toa é o seu Brasílio. Ele trabalha há 14 anos vendendo água de coco e esse tempo é sempre animador para ele. Sobe as vendas? Sobe muitas vendas, sobe muito, viu? Consome bem mais mesmo. Uns 80% ou mais. E por falar em bebidas refrescantes, durante a reportagem eu mesmo não aguentei de tanto calor. Estava difícil, então acabei me rendendo e tomando um suco aqui e uma água de coco ali. E o que não faltava era a opção. Só nesta rua aqui são um, dois, três. Por aqui é tão comum esse tipo de comércio de verão que a gente chega até a perder as contas. O comércio de açaí faz sucesso o ano todo, mas nessa época é inevitável. As vendas sobem ainda mais. E a loja do Jefferson não foge à regra. O frio foi embora, as vendas aumentam em 30%, o público sente mais aquela sensação de coisa gelada, então eu procuro bastante a gente na loja aqui.